Música Acho que uma reunião na CEPRE, uma reunião com o governador, solicitar que o governador possa marcar a reunião com o presidente da república. Nós temos aqui o representante deputado Xeric, coordenador da bancada. Hoje foi um dia importante, diretamente aqui do Pontal Tabs Hotel, representantes da bancada federal gaúcha, DENIT e prefeitos da região estiveram debatendo a questão da duplicação da BR-116 e a gente vai acompanhar a partir de agora algumas entrevistas, principalmente com a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas e também a reportagem aí do Jefferson Pereira, justamente entrevistando a parte política desse projeto para a gente atualizar para você como vai ficar a situação da duplicação da BR-116. Música Prefeita, qual é a sua avaliação deste encontro e a importância deste tipo de encontro para a duplicação da BR-116? Boa tarde. Boa tarde. Olha, esse tipo de encontro é fundamental para a gente manter a mobilização da sociedade gaúcha e sul-riograndense, dos nossos políticos, das nossas lideranças empresariais, nessa pauta que é tão importante. Com isso, a nossa ideia é sensibilizar os deputados, sobretudo os deputados federais, os senadores, a nossa bancada gaúcha, que é quem consegue levar essa pauta adiante no governo federal, junto aos ministérios e até ao presidente da república, para que essa obra tão fundamental para a nossa economia, uma obra tão importante para a preservação de vidas que se perdem cotidianamente na BR-116, para que ela possa realmente ter sucesso e avançar. A nossa ideia é poder sensibilizar a bancada, fazer uma visita, liderados pelo governador do estado, que vai assumir essa pauta, como já anunciou, para que a gente possa realmente fazer avançar uma obra que tinha que ter sido concluída lá em 2015, estamos em 2019, a perspectiva não é de concluir esse ano, talvez em 2020, se tudo der certo, então precisamos manter essa mobilização tão importante, seguir em frente, acreditando que é possível, mas que para isso precisamos estar cada vez mais unidos. Haroldo, qual a importância da imprensa, sobretudo de uma grande empresa como a RBS, prestigiando e dando atenção para esse tipo de evento? Boa tarde. Boa tarde. Então, eu coloco que essa questão da imprensa, ela legitima toda uma briga, todo um empenho de um grupo, né? E nós, como empresa de grupo da área de comunicação, viemos, estamos nesse projeto já há dois anos e meio, mais ou menos, imbuídos com o projeto da educação de 2016, e estamos aqui para reforçar realmente a dedicação e aquilo que nós estamos nos propondo, de continuar junto, a gente vive junto nesse momento, e estamos juntos com o grupo, né, que está imbuído dessa, da causa da duplicação de 2016 trecho sul, então, de ratificar o nosso apoio, que é tanto necessário aí para a zona sul do nosso estado. Deputado, deputado estadual Fábio Branco, do MDB, está prestigiando este evento hoje na cidade de TAPS, que trata da duplicação da BR-116. Deputado, qual é a sua avaliação? A reunião está terminando, as pessoas estão otimistas, saindo otimistas dessa reunião. Qual é a sua avaliação dessa reunião hoje em TAPS? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, também, a minha avaliação é muito positiva, principalmente pela organização que a região tem feito ao longo desses últimos anos. Tanto é que tem priorizado, e essa obra não tanto quando nós gostaríamos, mas pelo menos ela hoje tem uma perspectiva de andamento durante este ano, com um orçamento, como já foi apresentado, podendo chegar a 161 milhões, liberando aí a 100 milhões. Então, 100 quilômetros. Isso nos dá, pelo menos, a esperança, mas e a garantia de que nós, organizado, como se está, unidos os esforços, seja do Poder Executivo, do Legislativo, a sociedade de maneira organizada, os prefeitos, vereadores, mais um esforço neste ano de nós termos não só a liberação do recurso deste ano, mas, fundamentalmente, uma garantia de orçamento para o ano que vem, para que nós possamos terminar o mais rápido possível. Prefeita, qual é a sua avaliação desta reunião que trata da duplicação? Boa tarde. Boa tarde. Alegria falar de novo, mais uma vez, com a TV Lagoa. Então, eu estava um pouco angustiada, assim, com isso, porque nós temos visto uma desmobilização das empresas que estão trabalhando. Parece que em setembro, outubro, tinha reengrenado e agora se desmobilizaram de novo. Acho que ela é bem importante, é uma retomada das atividades, com uma definição de pauta, busca de novos parceiros, identificamos a pauta que vamos fazer, exército, orçamento, vamos aguardar a questão do asfalto, que parece que vai ser definitivo agora. E eu acho que é um pontapé legal, que é antes do carnaval, nós estamos bem atentos, vamos ser profícuos nas atividades. Acho que as notícias do DENIT foram maravilhosas. Eu não esperava ouvir tanto quanto ouvir do DENIT, com as possibilidades de liberações, assim, de algumas áreas. E eu não tenho dúvida de que, ano de 2019, nós vamos ter trechos liberados. Eu acho que isso é bom, já que, infelizmente, não temos, assim, condições de dizer qual é o prazo que ela vai ser definitivamente entregue. Mas se conseguirmos entregar para algumas pessoas, para entregar para as pessoas, alguns quilômetros de duplicação, eu penso que todos nós ganhamos. Acho que foi excelente a reunião e saímos todos, assim, bem articulados, bem unidos, para seguir trabalhando. O prefeito Silvio Rafaeli, saindo agora dessa reunião que tratou da duplicação da BR-116. Prefeito, uma grande reunião, o pessoal saiu otimista dessa reunião. Qual é a tua avaliação como prefeito e idealizador desse grande evento que teve em TAPS nessa manhã de segunda-feira? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, é um grupo, né? Esse grupo, nós temos um grupo de WhatsApp, onde a gente trabalha, digamos assim, quase que diariamente nesse grupo. Trazendo fatos, trazendo aquilo que acontece na BR-116 e lutando por ela. Porque, aquilo que eu falei na minha fala inicial ali, hoje o estado do Rio Grande do Sul perde, perde muito para Santa Catarina, porque Santa Catarina, da freeway para cima, é tudo duplicado e tem muito gaúcho exportando para Santa Catarina exatamente por causa dos acidentes aqui. Então, o porto de Rio Grande perde com isso, se o porto de Rio Grande perde, o estado perde. E, mais do que nunca, são as mortes que estão acontecendo em batidas frontais, que a gente vê aí direto, né? Então, os acidentes se dão em linha reta, uma ultrapassagem forçada, e acaba dando essas barbaridades que tu vê aí, de perder amigos, parentes e, enfim, e pessoas que moram na nossa comunidade. Então, essa reunião aqui pautou o quê? Nós estávamos, passo a ver, eleição. A eleição, por si só, ela não sabia quem ganhava, aquela história toda. Tanto nós paramos de fazer reunião, agora nós de novo, tu viu que a imprensa, vocês nos dão força, a RBS nos dá força, os veículos de imprensa acabam ajudando, tu ouviu as falas, a imprensa ajuda a pautar os políticos. Então, nós também estamos usando isso de uma forma muito positiva, e demonstrando com números, demonstrando o que está acontecendo, o número de mortes, o número de economia, o que a gente está perdendo, e isso vem forçando uma decisão do governo de priorizar essa obra como nunca, né? Então, o que foi feito aqui? Combinamos uma agenda, essa agenda vai ficar permanente, onde a gente vai procurar agora, primeiro o governador, para o governador seu empunhar essa bandeira, depois a bancada gaúcha, com o comitante com isso, para nós chegarmos no presidente Bolsonaro e dizer, bom, isso aqui tem que ser prioridade, tem que ser terminada essa obra. Eu vejo com muito otimismo, eu acho que nós estamos começando dois governos, tanto o estadual como o federal, e é um momento de tu fazer a pauta, né? Tu pedir as coisas, porque é um momento de início de governo. Se tu deixar para chegar depois, alguém vai chegar na tua frente. É aquela velha história de boi lerdo tomar água suja. Silvio, o próximo passo, já agendaram uma próxima reunião, porque eu vi falando em audiência com o governador, com o presidente Bolsonaro, com a bancada gaúcha, já tem uma agenda, ficou definido o que cada um vai fazer para agilizar esse próximo passo? Já, sem dúvida, a prefeita Paula, por ser muito conhecida e amiga e partidária do governo do estado, do Eduardo Leite, ela vai fazer a pauta essa aí, o convite, para ele vir a uma reunião nossa ou nós irmos até ele. Então, já começa por aí. E já aqui tinha deputados estaduais, que já vão trabalhar com a frente parlamentar de defesa da duplicação, que vão trabalhar os deputados estaduais, então saiu cada um aqui incumbido. A prefeita Fábia vai fazer o contato com o exército, que o exército hoje é uma parte importante, lote 1 e 2, que nos afeta muito aqui na chegada de Porto Alegre. Então, cada um saiu com a missão, e essa missão é monitorada por esse grupo de WhatsApp. Fica um cobrando o outro e isso daqui só anda. Então, nós temos um otimismo lá em cima e dizendo o seguinte, não tem o dinheiro todo para terminar, mas nós vamos buscar esse dinheiro, porque os deputados têm que entender que além das mortes que vão ser evitadas, a economia do Rio Grande do Sul vai mudar. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center, prédio ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 996778480. Nós estamos aqui diretamente da Única, no centro de Taps, e vamos mostrar a coleção Primavera-Verão. Essa polo aqui, por exemplo, você encontra ela por cerca de R$ 80,00, com ótimas condições de pagamento, em seis vezes sem entrada. Esse chinelo aqui da Mormai, por apenas R$ 40,00, você está levando com as melhores condições de pagamento, tudo em seis vezes sem entrada. E você já sabe onde deve passar aqui em Taps, na região, nas lojas única, onde você pode levar essa camiseta e também essa bermuda. E aí